Salve, salve rapaziada do NMC, pega a visão Sabe um som aqui? New Family De uns angolando, tá ligado? Que agora tão fazendo rap no Brasil Pegou a visão? E eu quero saber, pô, angolando, pá Pô, raiz, paciente, vamos ver como é que tá o bagulho Melhor forma E salve rapaziada, tamo junto, é o rap Trap da Angola É, o bagulho é toido Saúde pra mim Falo sempre quando venho Nega, nega, nega É por isso como empenho Nega, quando eu falo Não complico da vida, mano Esse é nosso raço Que se lixa, every party Faço, faço, faço Atroilo, não dou passo Faço, faço, faço Não há espaço nesse raço Do que vivo Do que eu falo Hoje eu posto Porque sei que te inspiram Do que eu passo Do que eu canto Hoje eu posto Porque sei que te inspiram É aqui que eu mostro Todo o nosso esforço Como é que é suposto Tudo ao nosso gosto Falo do que sinto Nega, tu tem visto Vem Brasil com, vês tu Olá, do que, vês tu Cozinha tá aberta A ser temperar o produto O ano aumenta mais beats Mais volume Porque esses putos não lhe escuto Aumenta mais reads Mais life Porque esses putos tão confuso Aumenta mais guita Mais comida Pra lhe mostrar Que é só mesmo Te apura, né A temperar o produto Não luto Me refluto Disputo No escuro Disputo Compuso Recuso Correndo atrás do salvo A gente avança Atama da distância Olho Olho na guita Cabeça erguida Concorrência Nessa estrada Você fica A gente viu debaixo Atitude dedicudo Tás parado Tás perdido Tás compuso Nesse game A gente avança Tama da distância Atrás do raço Entra um gueto Em gueto Em gueto Fica atento A maioria do tempo É moe Nega Trata bola Rola Cola, bola Cola, bola Se fola Amo Fecho Ander Uno Andas É Medo De pôr o pé Na estrada Não espera Do saco Da velha Se esfola De escola Deixa da sacola Da velha Enventa É rua Deixa dessa vida Tá parado Nas esquinas Sem motivação One É Na banda Todos que Ninguém Querem mais Ninguém avança Antes do nosso espaço Nosso espaço Atrás do raço É plástico One É Niver Mé Família Né Niga 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 Falou Sempre Do que Passo Niver Mé Família Niga Niga Falou Sempre Do que Vivo Niga 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 Falou Sempre Dando Venho Niga 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 É Por isso Como Venho Do que Sentimos Do que Vivemos Niver Me Postam Porque sei que vus pira Do que passamos Do que escrevemos No filme posta Porque sei que vus pira Máximo respeito rapaziada Tipo como? Eu achei o som mais ou menos Gostei do beat Achei o clipe maneirinho E tipo Deu pra entender Mais ou menos o que os caras falaram Que é niga 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 Eu falo tudo do que eu vivo Da onde eu venho E é isso ai Passando a realidade deles Mesmo eles sendo dão gola Estão passando a realidade deles E a máximo respeito Achei o som maneirinho Vejam o som Vou ver mais o som deles Vou acompanhar mais o trabalho Pra eu poder pegar mais a visão do andamento Tamo junto rapaziada De Anemici Take